Fala, meu querido estudante! Se preparando para os melhores vestibulares, Enem? É isso aí! Nessa aula de hoje nós vamos resolver uma questão incrível que caiu no vestibular e eu tenho certeza que você vai dar um passo a mais para atingir a sua aprovação. Minha pergunta é, será que você vai conseguir resolver essa questão sozinho? Quando aparecer o enunciado, você pausa o vídeo, tá bom? Tenta resolver e depois se deixa nos comentários me contando se você conseguiu ou não. Bora para a resolução! O que eu quero de vocês aqui? Eu quero que vocês vejam como esse exercício, se você tem total ideia do que está acontecendo, era muito fácil. E se você não tiver total ideia, mas seguir os padrões que eu sempre te ensinei, vai ser muito fácil. Pelo menos o item A, de boa. Vamos começar. O Rodrigão, o Rodrigão não, Maria Fernanda ia me ajudar. Aí sim, Maria Fernanda. Maria Fernanda, você tá com o microfone aí? Você consegue abrir o microfone? Eu tô, Rafa. Ótimo, então você vai me ajudar. Começa a leitura. Uma droga na corrente sanguínea é eliminada lentamente pela sanguínea. Então, parou. Parou. Olha lá, ó, pressa, calma. Respira. A droga tá na corrente sanguínea e ela tá sendo eliminada pela ação dos rins. Então, a quantidade de droga vai diminuindo no corpo. Tá bom, já entendi. Prossiga. Admita que, partindo de uma quantidade inicial, é Q0. Parou, parou. Olha só. Q0 é a quantidade inicial da droga em miligrama. Mar, porque unidade pode ser problema em exercícios de matemática. Prossiga. Após T horas, a quantidade da droga no sangue fique reduzida a... Então, ó, já sei que T tá indicando o número de horas. E aí, ele deu essa formulinha. A quantidade de droga no instante T é igual à quantidade inicial vezes 0,64 elevado a T. Para. Nós não podemos prosseguir. Parou, 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 parou. Aquele jabazinho rápido, moçada. Faz parte. Aqui é um momento que, com certeza, você tá curtindo a resolução. Você pode deixar o seu like. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você não é inscrito, inscreva-se já e ative o sininho para receber nossas notificações. E olha só. Se você quer aprender mais comigo nos meus cursos online, na descrição tem um link justamente para você conhecer os meus cursos de matemática e estudar ainda mais comigo. Beijo. Como eu disse, às vezes o aluno tá vendo isso e ele já sabe o que tá acontecendo. Eu vou fingir que eu não sei e depois eu falo daqui a pouco. Mas o que eu quero que vocês saibam sempre em função? Então, quem é o Y e quem é o X? No caso aqui, o T. O Y tá me dando a quantidade da droga em miligrama no instante T. Gente, isso aqui precisa ser muito claro na sua mente. Você entendeu o que você tá fazendo? E esse aqui é o instante T em horas. Então, fazendo uma leitura consciente, nós chegamos até aqui. Mas, galera, nós não precisamos inventar nada. Nós só lemos e anotamos o que tava escrito. Prossiga, my friend. Determine. A. A porcentagem da droga que é eliminada pelos rins em uma hora. Muito bem. Maia Fernanda, o que você está querendo fazer para achar a quantidade... Espera aí que eu perdi. A quantidade... Para achar a porcentagem da droga que é eliminada pelos rins em uma hora. O que você está querendo fazer aqui? Substitua o T por um. Acabou. Acabou. Agora, gente, olha o que eu quero trabalhar com vocês. Estou usando a Maria Fernanda aqui de minha assistente para isso. Vocês viram que ela escreveu ali que ela tinha sim baranado. E aqui, eu não fiz nada até agora. Nós só organizamos a informação com a princesa Leia. E ela mandou eu pôr o T igual a um. E aí eu vou ter aquela coragem que eu peço para vocês terem. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou fazer o que ela está mandando. Por quê? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Vou obedecer. No lugar do T, coloquei um. Maria Fernanda, olhando isso, me ajuda. Quanto que é 0,64 elevado a 1? 0,64. Então, posso escrever isso? Só fala sim ou não. Tudo bem? Ótimo. Agora, agora que vem o X da questão. Ele está perguntando qual a porcentagem da droga que foi eliminada. Responde o que eu vou te perguntar. Isso daqui em porcentagem é quanto? 64%. Ótimo. Então, vamos interpretar. Após uma hora, a quantidade que eu tenho no sangue da droga é 64% da quantidade inicial. Eu vou te perguntar, qual foi a porcentagem eliminada? Putz, Rafa, 36%. Ah! Ah! Ô, gente. Isso que aconteceu com a Maria Fernanda, acontece todos os dias com a maior parte dos alunos. Agora, a Maria Fernanda vai me ajudar. Onde foi o erro, Maria Fernanda? É alguma passagem aqui? Ou você respondeu 64% ao invés de 36? E você deve estar pensando, né? Mas onde que o professor resolveu essa questão? Eu tenho turminhas presenciais e 100% online com um encontro por semana. Um encontro de uma hora e meia. E justamente a gente resolve listas de exercícios para você ficar cada vez mais preparado para o vestibular, para o Enem e para a sua aprovação. É lá no All In Curso. Vou deixar o card aqui para você se inscrever no nosso canal do All In e lá você pode ter informações de como participar dessas turmas, beleza? Valeu demais! Aparecendo agora duas recomendações para vocês. Eu agradeço o like no canal, o compartilhamento desse vídeo, porque é muito importante para o crescimento do meu projeto. Valeu demais! Bora para o trote! Tchau! 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 Obrigado.